Dona Maria Só ligou pra mim no Chapuri Lá no Chapuri Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade Do balançar de rede dos igarapés Dessas coisas lindas que não tem idade Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade De me banhar no rio, estou na taca-ca Bebê é sair lá em Coraci Lá em Coraci Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sussena Igual teus cabelos, Dona Maria Minha mãe morena Lá no Rio Jari Lá no Chapuri Lá de Coraci Lá do Chapuri Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sussena Cheirando a flor, cheirando a sussena Minha mãe morena Lá no Rio Jari Lá no Chapuri Lá de Coraci Lá no Chapuri Lá no Rio Jari Lá no Chapuri Lá de Coraci Lá no Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Legenda por Sônia Ruberti